Agora o ex-delegado e delator do esquema conhecido como Caixa de Pandora, Durval Barbosa, foi transferido hoje para a UTI do Hospital do Coração. Segundo a equipe médica, ele deve ficar em observação. Durval foi esfaqueado pela esposa na última segunda-feira. A mulher está presa preventivamente, a gente segue acompanhando esse caso, também o estado de saúde da vítima aí, de Durval Barbosa, que acabou sendo internado, teve alta e agora volta para uma internação por causa de problemas cardíacos.